Eu quero aqui, senador Zé Medeiros, estar registrando e fazendo uso dessa tribuna para fazer um registro muito triste para mim e também para toda a minha família. E tenho certeza que V. Exª também, que é de Rondonópolis, sofreu aquilo que vou registrar, que é o falecimento de um dos homens mais íntegros que já conheci na minha vida. Trata-se de Lamartine da Nóbrega, ex-funcionário da Receita Federal, que chegou a Rondonópolis, a minha cidade natal, ainda na década de 1960, transferido do Mato Grosso do Sul. Ele, que foi nascido em Chapuri, no Acre, chegou a Rondonópolis quando a cidade ainda era muito carente de infraestrutura, mas não desanimou. Enfrentou todas as adversidades e estruturou naquela cidade uma família que hoje se dedica a honrar o nome de Rondonópolis como uma das cidades que mais crescem no Brasil. Sr. Lamartine era apaixonado por política e dividiu, naquela época, essa paixão com meu pai, João Baiano, e quem era muito amigo desde a sua chegada a Rondonópolis. Tanto que chegou a disputar uma eleição para prefeito em 1988 pelo PDC, Partido Democrata Cristão. Sr. Lamartine costumava andar pela cidade, na sua belina verde, cumprimentando a todos e buzinando a todas as esquinas. Gostava de dar conselho aos mais novos. Eu mesmo, Sr. Presidente, fui privilegiado com vários desses conselhos, inclusive quando iniciei minha carreira política no começo dos anos 90. Ele foi uma das pessoas que esteve comigo andando nos bairros, conversando com as pessoas, junto com meu pai, o João Baiano, mostrando para as pessoas que ali poderia nascer uma liderança política. E avalizando também o meu nome para aquelas pessoas que ainda não me conheciam. Apesar de ter nascido em Rondonópolis, mas fui estudar fora e logo quando voltei ele foi uma das pessoas que me incentivou muito para que eu fosse candidato a deputado federal. E foi o meu primeiro desafio, aliás, antes disso, como presidente também da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis. Sr. Lamartine foi uma das pessoas que a gente chama de general eleitoral. Ele foi lá no meu comércio. Olha, Wellington, precisamos só erguer a Associação Comercial. E você é jovem, está começando, tem que também enfrentar esses desafios. Daí foi o meu primeiro passo como presidente da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis. Depois veio a candidatura como deputado federal. E ele me incentivando, me acompanhando e me orientando principalmente. Quero aqui dizer também, Sr. Presidente, que outra paixão do Sr. Lamartine era o futebol. Foi fundador, ele foi fundador do União Esporte Clube, time a quem dedicou muitos anos de sua vida, esperando aproximadamente 37 anos para ver o União Esporte Clube campeão do Estado de Mato Grosso. Mas ele lá, sempre presente, ajudando. Inclusive, também foi um dos primeiros a me visitar na minha empresa, a Agroboi, para que eu fosse o primeiro patrocinador, aliás, a empresa fosse o primeiro patrocinador do União Esporte Clube. Colocando o nome, então, na camiseta do União da Agroboi. E o Sr. Lamartine, olha, tem que investir no esporte, porque o esporte também é a forma de você trazer mais qualidade de vida à população. Na verdade, o Sr. Lamartine começou ainda atuando no Esporte Amador, que era composto por vários times de diferentes bairros da cidade. E de cada um desses times, ele foi lá, procurou um, ele mesmo sendo técnico, para escalar, escalonar também, o novo time profissional que surgia na cidade, que era o União Esporte Clube. Praticamente uma seleção da cidade, todos os jogadores amadores, daí surgindo o União Esporte Clube. O União é hoje um dos poucos times de Mato Grosso que nunca deixou de participar de um campeonato estadual. E, claro, isso incentivado pelo Sr. Lamartine, que até há pouco tempo também sempre foi membro do Conselho e até agora há pouco, já nos seus últimos dias, ainda adoentado, ele participava do Conselho Deliberativo do União Esporte Clube. E ele também, uma pessoa atuante na sociedade, em todas as áreas, foi presidente do Rotary Clube e, como presidente do Rotary Clube, foi um dos incentivadores para começar a construção da Santa Casa de Misericórdia em Rondonópolis. E, junto com o Beda e tantos outros, meu cunhado, que também já faleceu, o Dr. Vanderlei, e eu me lembro do lançamento da Pedra Fundamental, lá estava o Sr. Lamartine incentivando as pessoas, inclusive, a ajudarem a doar financeiramente para iniciar a construção da Santa Casa de Misericórdia, que hoje é um dos grandes hospitais da região sul de Mato Grosso, inclusive, que serve como base para o curso de medicina que criamos há pouco tempo e hoje em Rondonópolis, também a Universidade Federal já tem o curso de medicina. Aliás, uma luta nossa com o apoio de V. Exª e espero que ainda este ano possamos concluir a aprovação do projeto que foi de criação da Universidade Federal da região sul-deste de Mato Grosso, com sede em Rondonópolis, que é o campus mais antigo. Este projeto está tramitando já na fase final, na Câmara dos Deputados e aqui no Senado haveremos de trabalhar os três senadores. Eu, V. Exª, senador Blário, que hoje é ministro, mas com certeza também apoiou e estaremos apoiando aqui para a criação também da Universidade. Por isso eu quero aqui registrar mais ainda, aqui já praticamente ao final do nosso pronunciamento, essa homenagem ao Sr. Lamartino e dizer que uma das paixões do Sr. Lamartino também foi a sua esposa, a dona Adela Negrete da Nóbrega, uma boliviana que conheceu lá em Santa Cruz. E ele me contava isso. Olha, fui lá na Bolívia, em Santa Cruz, para conhecer a minha paixão, a dona Adela, a minha querida Adela. E com isso formou uma grande família, uma família com cinco filhos, onze netos e dezessete bisnetos. E eu quero registrar também, já faleceu, mas uma das lideranças importantes, que era a genro do Sr. Lamartino, o nosso companheiro Clóvis Balsalubre de Queiroz, que também participou muito da minha vida. Portanto, toda a família do Sr. Lamartino teve parte nisso. E da minha parte, espero que os exemplos de integridade e dedicação ao esporte, à política e à família sejam seguidos por todos nós, que ainda temos muita coisa a construir em benefício da nossa cidade, nossa querida Rondonópolis, nosso estado e nosso país. E quero também dizer que o Sr. Lamartino foi o chefe da Receita Federal da nossa cidade, Rondonópolis, por mais de 25 anos. E uma pessoa íntegra, estando ali à frente da Receita Federal, sempre não a punir, não procurar a punição, mas sim aconselhando os comerciantes. Tanto é que ele era um membro ativo da Associação Comercial, presente lá, sendo o chefe da Receita Federal da cidade. Por isso, eu quero aqui deixar os meus pêsanas e a toda a família e a todos os amigos que ele construiu na nossa cidade. E, infelizmente, Sr. Presidente, quero aqui também, temos que registrar ainda, falando em futebol, o passamento também, o nosso estado perdeu agora o ex-presidente da Federação Mato Grosso de Futebol, Carlos Orione. Ele, que era advogado natural de Guiratinga, a cidade bem próxima ali de Rondonópolis, na região sudeste, e ele que também foi procurador de justiça na década de 70. Nesse período, ele foi nomeado pela CBF como interventor da Federação de Futebol, onde ficou no cargo até 1979. Já em 1986, foi eleito pela primeira vez ao cargo de presidente da Federação Mato Grossense de Esportes. Por mais de 30 anos, se dedicou a esse cargo, que deixou no começo deste ano, alegando problemas de saúde. E aí eu quero homenagear toda a família Orione, o seu irmão, deputado, ex-deputado Eduíno Orione, com a sua esposa também, cunhada do Carlos Orione, que foi prefeita da cidade de Guiratinga, a dona Célia Orione. E finalizando esse momento de sentimento, quero registrar aqui também o passamento de um outro companheiro da cidade de Guiratinga, Francelino Pedro da Silva, filho, o Francinha, ex-prefeito de Guiratinga e que estava ocupando o cargo de vereador agora. Um político muito atuante e dedicado à cidade. Tinha apenas 61 anos, mas vinha lutando com o câncer. Então, quero aqui registrar o passamento dessas três pessoas, que todas três também as considerava muito, a família de todos eles, que todos foram importantes no meu projeto político eleitoral. Ainda, senhor presidente, quero aqui registrar que hoje nós tivemos um evento muito importante na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, onde, com a presença do presidente Michel Temer, e lá, junto com toda a sua equipe, ele anunciou um grande programa, que é a retomada de 1.600 obras que se encontram paralisadas em todo o Brasil. Como relator da LDO, quero aqui amanhã ainda registrar esse pronunciamento, porque não quero abusar do tempo, mas fiquei muito entusiasmado ao ouvir e ver o presidente dizendo das obras inacabadas. Esse foi um detalhe muito importante que dedicamos na relatoria da LDO de 2017, porque hoje, infelizmente, nós temos mais de 20 mil obras inacabadas no Brasil, seja obras públicas, todas elas obras públicas, de prefeituras, governo do Estado e também do governo federal. E o governo federal toma essa iniciativa agora de procurar priorizar a conclusão das obras inacabadas. Isso é muito importante, porque tenho dito que uma obra inacabada não serve para nada. Aliás, serve para prejuízo maior a população, porque uma obra inacabada, além do custo da sua manutenção, ela também na sua retomada acaba levando a uma série de consequências. E, infelizmente, nós temos a cultura no Brasil que muitos, ao ganhar uma eleição, resolvem falar, não, não vou concluir as obras do meu administrador, do político do passado, porque isso vai levar o nome do prefeito, do governador ou do presidente anterior. E quem perde com isso é a sociedade do modo geral, porque o prejuízo é muito grande. A população não tem o benefício daquelas obras que foram com recursos públicos investido e o retorno para a sociedade fica a desejar. Por isso, quero aqui parabenizar essa iniciativa do presidente e aproveitar também, nesse momento que tivemos eleições municipais, de dizer a todos os prefeitos eleitos que temos que concluir essas obras. Por isso, na relatoria da LDO, nós colocamos nesse capítulo a exigência que não se poderá começar em 2017 nenhuma obra em nenhum município cuja obra da mesma natureza tenha uma obra inacabada. E, além disso, claro, para se começar novas obras, nós teremos que ter projeto executivo e também, além do projeto executivo, o projeto de viabilidade técnica e econômica, exatamente para não redundar em novas obras que possam começar e aí ficarem inacabadas. Por isso, senhor presidente, quero dizer, concluindo, que o Brasil, acredito, fala-se muito em crise no Brasil, mas nós somos uma potência. O Brasil é muito rico. O maior problema, ao nosso ver, é exatamente a gestão do recurso público, é a aplicação inadequada do recurso público. Além das obras inacabadas, nós temos também no Brasil a cultura dos elefantes brancos, ou seja, faz-se uma obra e não conversa com a comunidade. Isso é outro mal que acontece muito no Brasil. Às vezes, se faz uma obra gigantesca e a população que ali é uma obra pequena que vai resolver o dia a dia da sociedade, como uma creche, uma escola ou outra obra mais necessária. Por isso, senhor presidente, quero aqui concluir dizendo que acredito muito. Vamos aqui estar discutindo a questão da PEC, que é exatamente a melhoria na eficácia da aplicação dos recursos públicos, que esse é o grande problema. Espero que a gente possa também, e aqui quero convocar a todos, e pedir aqui o empenho do presidente para que a gente possa convocar a sessão do Congresso Nacional e votarmos também o relatório final da LDO, porque falta dois destaques apenas. Já estamos discutindo o orçamento, o orçamento já começou na Comissão Mixta de Orçamento e até agora não tivemos a conclusão da votação da LDO e não podemos fazer como aconteceu no ano passado. votar a LDO junto com o orçamento no mês de dezembro. Isso representa uma falta de planejamento. Se queremos aqui falar em planejamento e melhoria da qualidade dos gastos públicos, temos que também ter as votações no momento certo e adequado. Muito obrigado, senhor presidente.